GIGPLAY E aí pessoal, bem vindos ao canal GIGPLAY, quem fala é o Diego, estamos de volta dessa vez com o gameplay de MIGHT GO VOTE FIRST É rapaz, o jogo saiu hoje, onde é que eu to gravando obviamente, aí é uma mistura de MIGHT TO NUMBER NINE com Gunvolt, como é que é mesmo? Esqueci o nome Ah é, eu sei que é lá Gunvolt, e que já tinha pra 3DS, e vamos experimentar esse jogo oitupitão boladão, simbora Aqui tem o primeiro slot que eu abri pra testar, pra fazer alguns testes do jogo pra entender como é que funciona E pelo que a gente pode ver aqui tem 8 slots, tá? Então vamos começar um novo aqui pra mostrar pra vocês Temos aqui, a gente pode jogar com Beck ou com GUNVOLT, MIGHT GUNVOLT, que é o do jogo 3DS Vamos começar com Beck e depois se vocês gostarem do gameplay a gente faz um novo com GUNVOLT, beleza? Depende do retorno de vocês Vamos colocar com Beck aqui no MIGHT NUMBER NINE Aí tem uma historinha aqui no ano de 2000 e tal coisa, algumas tecnologias robóticas é... surgiram uma nova era da sociedade dos Estados Unidos Um dia o The MIGHT NUMBERS, um poderoso time de robôs desenvolvido pelo Dota White de repente começaram a perder o controle e causou o caos por toda a nação A raiz causadora desse fenômeno é desconhecida O MIGHT NUMBER NINE, um robô chamado Beck, que de alguma forma não foi afetado por esse fenômeno equipado com a habilidade de... de trazer os seus irmãos e suas irmãs de volta ao normal Beck conseguiu com sucesso retornar todos eles a salvo Uma espécie de melhorar tudo pro futuro do Dota White Criou uma... 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 uma arma avançada que tava estudando por um tempo aí Agora é uma... é um diálogo do Dota White Beck, eu criei esse novo treinamento de realidade virtual baseado nas suas experiências Agora suas armas irão... é... ser hábil a ciclonizar você com seu poder e evoluir conforme você vai fazendo progresso Beleza, professor Bom, basicamente é isso, né? Em 8 bits, cara, eu acho que é a mesma história do MIGHT NUMBER NINE que os bonecos ficaram... os robôs ficaram descontrolados o Beck não foi atingido e ele consegue trazer de volta os irmãos acho que ele não trouxe ainda, acho que ele consegue trazer Beleza, galera? Bom, aqui na tela de estrelação de fácil tem essa porque é a fase inicial nós temos aqui desafios que a gente pode... é... passar por exemplo, a... é... primeira fase completada, né? Eu já fiz isso porque eu fiz isso no outro save derrotar todos os MIGHT NUMBERS que no caso são os oito chefes é... acabar... é... finalizar o jogo com o Beck finalizar o jogo com o VOLT, enfim aqui são... são conquistas, né? é interessante porque o... o... o Nintendo Switch não tem conquista o jogo tem conquista dentro dele, beleza Temos aqui coleções que... que até agora a gente não tem nada, né? Collections que... ah, na verdade tem porque eu habilitei isso aqui são... são ícones tá vendo? pixel stickers são adesivos de pixel que eu vou desabilitando conforme eu vou... abrindo as fases... é... jogando nas fases já desabilitei alguns, alguns já vieram de padrão, tá? beleza e aqui são as opções que interessa pra gente e quando a gente aperta pra entrar na fase a gente pode começar a fase ou customizar o que que se trata esse customizar? vamos lá cada personagem, assim, no caso o Beck ele tem o CP points o que que é o CP points? ele serve pra custom... deve ser custom... é... customize points é pra customizar o seu tiro como padrão você já vem com um tiro, né? você pode customizar vários outros tipos de tiro como é que funciona? você tem até todos esses slots aí pra poder customizar tiro existe vários tipos de tiro existe o tiro normal vou dar tiro lá atrás, ó dá pra você ver lá atrás o tiro de fogo o tiro de cristal que é tipo de gelo o tiro de raio o tiro de furadeira o tiro de míssil o tiro de giratório o tiro de espada de lâmina e o tiro tracejado, tá? são esses... vários tipos que existem eu posso criar, por exemplo um tipo de fogo, tá? aí eu entro aqui ai, tô tão tão errado, cara tá jogando playstation? é o contrário o tipo de fogo, tá? aí você pode customizar esse tipo de fogo como assim? se eu apertar o botão, dá três vezes, tá vendo? agora se eu apertar o botão, dá uma só por tempo tá vendo? e cada coisa gasta pontos de customização, ó você vê que um tiro só só gasta 50 um tiro só gasta 200 eu tenho até 1000 pra poder gastar, tá? eu tenho o tipo de tiro por enquanto só tenho um que é o single tenho a trajetória que ele faz que é... é... pra frente tem alguns que a trajetória é pra cima tem a velocidade do tiro que pode ser inicial ela... ó, posso colocar slow, ó quando... aí ela começa devagar e depois vai rápido tá? eu posso colocar a velocidade dela também devagar e ela vai devagar sempre, tá vendo? mais nessa aqui que a gente quer beleza? então eu posso customizar dessas formas assim posso colocar a duração dela ó, aqui ela dura 1.5 segundos se eu colocar aqui no 0.5 ela vai acabar no meio do caminho beleza? quanto melhor, mais ponto gasta a dissipação da bala que por enquanto só tenho assim mas tem um tipo de dissipação que ela tipo explode vai várias coisas pra tudo quanto é lugar tá? e o tamanho da bala pode ser pequeno médio e grande mas você reparou quando eu coloquei no médio ele diminui... ele ultrapassou a quantidade que eu tenho ficou até vermelho ali ó ultrapassou a quantidade que eu tenho de CP então eu não posso usar porque ultrapassou a quantidade de CP eu preciso customizar de acordo com a quantidade de CP que eu tenho beleza? é basicamente isso que é a customização depois que eu vou finalizar esse gameplay eu entro no meu outro save que eu já tô com bastante coisa lá e mostro pra vocês beleza então não quero salvar e eu vou com o tiro padrão mesmo e depois eu mostro o que eu já customizei no meu outro save tranquilo? então vambora vamo pra primeira fase conhecer Might Gun Volt Burst oitubitão bonitão né cara olha esse design oitubit é muito maneiro pra aumentar o boneco é o d-pad e o analógico pra dar pulo é o b pra atirar é o y nada mais do que de faz comando aqui além disso tá? temos aqui umas frutinhas pra que servem as frutinhas? eu venho aqui em food items se eu botar pro lado ó apertar o fruit items ai peraí ah eu posso customizar mais armas a qualquer momento tá? se eu vier aqui em food items acessar ele ele diz que eu posso curar o Might Number 9 o back no caso com as frutas mas eu não quero curar porque eu tô com life cheio assim que eu perder vida eu curo pra mostrar pra vocês tá? os coraçõezinhos também servem para vida aqui ele tá falando sobre o burst tá? lembra do burst do Might Number 9? que a gente chegava e dava um um dash em cima do cara? aqui não é dash aqui a gente chega perto e ele dá o combo pra que serve o combo? não sei deve ser falado ali eu não tenho atenção ó peguei um Pedal Merzen não sei pra que serve mas vou pegar aqui isso aqui vou pegar uma frutinha tenho agora duas frutas essas frutas servem pra recuperar a vida ó eu vou usar elas aqui pra mostrar pra vocês ó peraí é difícil cara é tipo Mega Manzão um mesmo ó vou vir aqui ó full de itens vou comer um morango recuperou o pouco da minha vida comer maçã recuperou a minha vida toda beleza? vambora os inimigos as fases é tudo igual o Might Number 9 não sei se é idêntico mas é bem parecido não tem como carregar o tiro até tem eu vou mostrar pra vocês é um recurso customizado também mas de padrão não tem que carregar tiro nem dash nem escorregado aqui dentro do Mega Manz não sei se dash escorregado vai aparecer mais pra frente é... mas até onde eu joguei não tem beleza vou pegar aqui uns docinhos opa peguei um TBC alta aí não sei o que que serve deve ser customizações no meu tiro também beleza matamos e não o cara passando lá atrás deve ser o chefão e consegui invencibilidade vamos aproveitar que o invencibil sai correndo aqui se eu botar o pulo pra baixo ele desce nas plataformas um combo 2 combos aqui tá se perguntando quanto tá esse jogo ele tá 10 dólares na eShop americana e 13 dólares eu acho na cada mês não sei qual eShop por sinal eu tenho que fazer um vídeo sobre qual eShop ai morri dei mole eu não vi que ali era era a coisa que doía eu tenho que fazer um vídeo sobre qual eShop existe um site chamado qual eShop que é do Stefan do grupo Nintendo Switch Brasil esse site ele diz qual é o eShop mais barato pra você comprar os jogos tá? eu vou fazer um vídeo só sobre qual eShop provavelmente esse jogo na eShop japonesa deve estar mais barato mas eu comprei na americana mesmo na canadense que é minha conta normal pra eu poder ganhar pontos só que ó eu posso escolher pra onde que vai o meu o o negocinho que tá carregando agora do pra cima e pra baixo ele vai beleza? bom já chegamos no chefe praticamente apertam mais e dá pause aqui vamos voltar warning olha o chefão aí ó olha o tamanho do bichão olha o tamanho do bichão simbora já tá na cara dele só na cara dele que pega eita, 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 eita eita, foi de baixo pra cima as nuvens que tornam a in a eita ef Submarino eita pro o beneficio é o É, isso é estranho Eu derrotei essa fase, mas eu sinto como se Eu não pudesse me mover Que isso? Eu nunca vi esse cara antes Meu nome é Gunvolt Ah, Azur Strike Também conhecido como GV Mas eu acho que nesse caso Você também pode me chamar de GM Esse mundo está no controle Do meu Azur Striker Sept No Power, sei lá que corre essa Vem agora O jogo real Está apenas começando Derrote os chefes E traça seu caminho Para o destino final Desse mundo Gunvolt, huh? Quem no mundo é esse cara? Está meio estranha a dublagem Não sei se meu inglês está ruim Ou se está estranha a dublagem Bom Está aí os pontos Eu tomei uma penalidade de menos 300 Porque eu morri Ganhei ranking B Eu descobri um problema no treinamento de VR Todo o mundo VR Está sob controle de GM Chamado Gunvolt Depois disso eu procurei por uma palavra saída No console Mas eu não achei nada Eu tenho o poder de ajudar os robôs Que estão fora do controle Mas esse poder ficou aprisionado durante o treinamento Agora tudo que eu tenho é o meu tiro customizado Opa Recompensas Eu posso pegar um CP Up Que eu meto meu CP Ou diminuir o dano Ou habilitar a opção de redução de dano Tá, vou escolher o CP Up Beleza Agora abri todas as fases, galera Mas eu não vou jogar todas as fases não Foi só para mostrar para vocês mais ou menos como é que é o jogo Deixa eu mostrar aqui Ó, a customização Customize Ó, aumentou meu CP Aumentou para 1340 Tá vendo? Eu posso customizar Vou colocar o tiro normal mesmo Que é o tiro do Mighty E por exemplo Posso vir aqui, ó Em Bullet Size E colocar Large Olha como é que fica grande, ó O tamanho Só que eu não tenho um CP suficiente para isso Eu também ganhei essa opção Downs O que a opção Downs faz? Ela faz o Rumble HD do controle Vibrar de acordo com coisas secretas Se você estiver longe ele vibra um pouquinho Se você estiver perto ele vibra bastante Então esse jogo tem opção para HD Rumble E para finalizar aqui, galera Eu não vou jogar mais nenhuma fase não Deixo para o próximo gameplay Eu vou voltar para a tela inicial E vou colocar o meu save Para mostrar mais customizações para vocês Porque acho que o grande tchan nesse jogo É justamente as customizações, ó Entrei aqui Eu já passei essa fase aqui com o meu boneco Com o Mighty Eu já tenho esses itens Ó, os itens raros que eu achei aí nessa fase Tem mais coisa para achar Então você vem aqui em customização Ó, eu estou com 1514 Olha quantas coisas customizadas eu já fiz Eu fiz um customizado para cada Para cada tipo de De tiro, tá vendo? Para o de fogo, para o de gelo, para o elétrico Maximizando ele para o tamanho todo Mas o que eu posso fazer também, por exemplo Eu vou entrar nesse aqui Que é o normal, ó Que é o tiro normal Existe um negócio chamado, ó Charge Shot O que o Charge Shot faz? É quando eu deixo carregado o botão Tá? E eu posso linkar esse Charge Shot Com outro tiro Por exemplo Eu vou linkar com o tiro de... De... De míssel Né? O que vai acontecer? Se eu deixar um botão apertado Ele vai carregar E vai atirar o míssel Então o Charge Shot, na verdade Desse jogo Não é o seu tiro mais... Pode ser Você pode criar o seu tiro mais poderoso Mas você pode linkar com outro tipo de tiro Mas isso gasta CP Ó, isso aqui vai me gastar 280 CP Mais 125 Mais 100 Então no caso vai me gastar 400 e poucos CPs Então eu preciso ficar de olho Que quando eu linko Gasta muito CP Eu posso colocar o tempo Do... Do... Do carregamento bem pequeno Só que isso gasta muito CP Tá vendo? Ó, rapidinho consigo atirar 1 Mas gasta muito CP Ou eu posso também Mudar o tipo de... De... De Charge Ser automático Em vez de ser manual Então automaticamente o moleque já carrega Já fica sempre carregando o botão O... 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 O tipo de carregamento Sacou? Então o Charge nesse jogo, na verdade É uma habilidade que eu posso criar Todos os meus tiros são customizados Eu posso fazer a customização do tipo assim Quer ver, ó Deixa eu voltar aqui, ó Uma coisa que eu fiz É... Sei Ó, eu posso vir aqui, ó Nesse aqui que é elétrico, por exemplo Tá vendo? Eu customizei pra dar 3 tiros de elétrico grande Mas eu posso chegar aqui Vem nesse Bullet Dissipation O que que é o Bullet Dissipation? Ele... O... O tiro ele se dissipa, ó Tá vendo? Ele dissipa Pode ser em 4 partes Em 6 partes Ou em 8 partes Pera aí Ó, 8 partes 6 partes Só que é muito caro Olha pra achar de CP Vou deixar em 8 partes Olha só Olha que loucura Eu posso testar Mas não vou conseguir funcionar, ó E posso vir aqui em duração Botar 0,2 pontos em segundos Olha só o que acontece Eu tenho um tiro de curta distância Que é todo aberto, tá vendo? Olha só Olha como a parada é maneira Que ele pode acertar vários lugares ao mesmo tempo Então eu posso mudar Eu posso customizar meu tiro no melhor que quiser Desde que eu tenho de CP Sacou, galera? Bom, basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado aí Desse gameplay de Might Number 9 Opa Não Might Gunvolt Burst Que é... Não Might Gunvolt Burst Que é o jogo 8 bitão Mistura de back Com azul strike Beleza? Se querem continuar com mais gameplay Comenta aqui embaixo Que eu faço mais gameplay Mostrando as outras fases Os outros tipos de customização E etc Vou ficar aqui na guarda Não esqueça de dar aquele like maneiro Se inscrever no canal se não é inscrito E também compartilhar esse vídeo Com todos os seus amigos Que gostam de Nintendo Que é ver a gameplay desse jogo Outros jogos Notícias de Switch Com vida IPK E pede pra se inscrever no canal de gameplay Que é a casa da Nintendo No YouTube brasileiro Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo de notícia Live gameplay Valeu